Gostaria também de convidar o professor Adriano para fazer a sua apresentação. Bom dia, Carol, Dona, bom dia, querido Eduardo Cardoso, Guilherme, que é nosso mediador. Quero parabenizar a Carol Cleve, o presidente da Uibrade, e ao Luiz Fernando Pereira, que preside o Congresso, muito importante para as discussões de direito eleitoral. O tema do lawfare, ele vai além até de questões ideológicas. O lawfare hoje, como arma jurídica, como guerra, como guerrilha jurídica, como a instrumentalização do direito para fins, como disse até o Eduardo Cardoso, além daquilo que é Estado de Direito, mas como a instrumentalização para fins, para além do quadro jurídico próprio, isso tem sido uma prática inicialmente, e o termo vem disso, utilizado entre Estados, lawfare praticado por americanos, por exemplo, em guerras comerciais, pelos chineses em guerras comerciais, as questões de patente. Lawfare não tem ideologia. Na verdade, lawfare tem essa instrumentalização do direito por grupos de pressão, por grupos de interesse, e no direito eleitoral tem uma característica, que é o tema que me afeta aqui falar, muito específico. Porque o lawfare, ele, na verdade, a gente pode definir três aspectos. Não a lawfare, sem que o direito seja utilizado como arma, e que os tribunais sejam esse campo de batalha, e por vezes, inclusive, sejam o grande agente e utilizador dessa arma, que é o direito, a mídia como propaganda e a opinião pública como árbitro. Lawfare visa também, sobretudo, alcançar não só a instrumentalização do direito, mas a utilização da opinião pública na definição dessa instrumentalização, como força de pressão sobre o judiciário que decide. E aí, se o direito, ele passa a ser tratado não como algo que está aí posto para ser interpretado e como um padrão, portanto, para que o julgador a ele se atenha, não como a interpretação mecânica, por óbvio, mas hermeneuticamente limitado por sentidos intersubjetivos, sem a utilização de um voluntarismo, sem a utilização de um ativismo judicial que extrapola a integridade e a coerência do direito, como dirá de Horkin, mas que toma o direito como fosse a partir de um marco zero de interpretação, um direito disponível para o intérprete, por exemplo, dizer que abuso de poder político pode ser abuso de poder religioso, pode ser abuso de poder sindical, pode ser, qualquer sorte de abuso, sem analisar as demarcações próprias do sentido daquele instituto jurídico que se firmou na tradição e, portanto, ele passa a ser utilizado ou modificado, quebrando a legalidade, quebrando a observância, por exemplo, constitucional aqui, hipótese de ineligibilidade não pode ser criada sem ser por lei complementar, isso é lawfare. E o lawfare visa sempre atingir não só um fim, mas também grupos políticos e sempre estruturado, buscando o apoio da opinião pública. E, como eu disse, o lawfare também não tem ideologia. Nós, no direito eleitoral, temos vivido um fenômeno bastante preocupante do lawfare, que é a deslegitimação constante dos mandatos eleitivos, no que eu tenho denominado, e sairá um artigo semana que vem sobre isso, as eleições exponenciais de grandes colégios eleitorais, em que a possibilidade de qualquer ilícito eleitoral interferir no resultado final da vontade formada pelo colégio eleitoral, ela é mínima, ela é rarefeita, ela é praticamente significante, nada obstante como o voluntarismo hermenêutico, bativismo judicial, tem utilizado toda a legislação de uma forma subjetiva, à mercê de interpretações, o que é que se tem feito? De um lado, a possibilidade, no decorrer de um processo eleitoral, da mudança do próprio signo jurídico, da própria hipótese de ilicitude, e você entra, portanto, num processo eleitoral em que, de antemão, você não sabe qual é a regra do julgo, porque ela poderá ser modificada. O Zé Eduardo Cardoso deu exemplo, por exemplo, da lei da ficha limpa, no que pertine à retroatividade, ou seja, nem mesmo os princípios gerais do direito, nem mesmo normas da língua são observadas. De outro lado, você observa um outro aspecto bastante preocupante para a democracia brasileira de um laufé evidente de utilização do direito como instrumento político, o não fechamento do processo eleitoral. As eleições se transformaram do Brasil em obras abertas. A eleição da chapa Dilma Temer, por exemplo, foi a primeira experiência de ação eleitoral presidencial em que houve uma prolongação da instrução, prolongamento da instrução em que as causas de pedir foram sendo modificadas durante o processo. Elas foram sendo ampliadas, fatos novos foram aparecendo, portanto, que não eram fatos simples, mas com mudanças dinâmicas na causa de pedir, num processo de eleição presidencial, em que provas novas poderiam surgir, inclusive por iniciativa dos juízes eleitorais, e isso ficava uma obra aberta, gerando uma constante insegurança jurídica, deixando a soberania popular, o colégio eleitoral que voltou, portanto, com uma indefinição constante e sempre uma espada sobre a cabeça do poder executivo por parte de um dos braços do poder judiciário. Na eleição de 2018, o fenômeno se repete. Ações eleitorais sem causas de pedir clara, um hackeamento de uma página de Facebook, uma questão de fake news que nem causa de inelegibilidade é, que em qualquer circunstância do passado seria arquivada liminarmente, se mantém como também uma obra aberta, em que, sem ser hipótese de inelegibilidade, se tenta uma ressignificação de fatos sem densidade para a modificação de resultados de eleições exponenciais. Fatos, inclusive, insignificantes para o todo de um colégio eleitoral de 147 milhões de eleitores. E aí, o que é que se faz? De novo, mesma coisa que aconteceu na chapa Dilma Temer, agora acontece novamente fatos novos, situações novas, busca de provas novas para fatos antigos e, sim, há um fenômeno bastante preocupante do processo eleitoral. Qual era a marca do processo eleitoral das ações eleitorais? A preclusão. O direito eleitoral era formado justamente por momentos preclusivos bem demarcados, porque a legitimidade do voto, as escolhas feitas pela soberania popular, não podiam ser modificadas ao vedril de circunstâncias de momento. No instante, nós vivemos hoje o fenômeno da impreclusividade. As causas de pedir das ações eleitorais, elas hoje podem ser feitas qualquer ação tola, desde que façam uma descrição mínima sobre eventuais hipóteses possíveis de inelegibilidade e, dentro desse quadrado, desse desenho, se pode colocar tudo como fosse ele vazio, apenas para vencer aquela preclusão dos prazos decadenciais das ações eleitorais. E essa impreclusividade, que é inconstitucional, que é antidemocrática, que é a prática do laufé contra todos, porque atinge quem estiver no poder, coloca o genuflexo diante de uma esfera do poder judiciário e deixa em aberto o processo eleitoral indefinidamente, quebrando a segurança jurídica, essa impreclusividade, ela gera também a indecidibilidade. Ou seja, as ações eleitorais que deveriam ser julgadas em tempo rápido, em que as eleições deveriam ter a solução rápida e definitiva para a estabilização da democracia, para a estabilidade dos mandatos eletivos, a indecidibilidade leva a quê? Leva a essa obra em aberto das ações eleitorais, em que, durante todo o transcurso do mandato, praticamente, nada se decide. E se utiliza, às vezes, a mídia através daqueles que ou perderam a eleição numa época ou perderam a eleição na outra, para ficar fabricando fatos, alimentando aquilo que está na ação, criando constrangimentos, criando assédios judiciais, criando todas as possibilidades fácticas de interferir no resultado das ações eleitorais. Quer dizer, a opinião pública também passa a ser manejada pela mídia para interferir no processo eleitoral e o processo eleitoral em aberto com juízes que praticam cada vez mais um ativismo jurídico despregado do texto constitucional e dos textos legais. Então, nós vivemos a tempestade perfeita do laufero direito eleitoral. O direito utilizado, portanto, como um instrumento de poder, como arma de guerra, como instrumento, portanto, também político para os tribunais utilizados, como disse, como um campo de batalha em que essa instrumentalização é feita. Não é de forma bélica nas armas, mas é de forma bélica, o que é pior, com a arma jurídica. A mídia fazendo uma propaganda constante de pressão através de grupos de pressão, em duas eleições distintas presidenciais, já vivemos essa experiência, e a opinião pública como árbitro sendo, na verdade, manipulada ou jogada nesses grupos de pressão em busca de interferir naquele resultado. O direito eleitoral, portanto, ele termina sendo, nessas ações eleitorais, não um instrumento garantidor da democracia, mas um instrumento mantenedor da abertura do processo democrático, indefinidamente, fragilizando a soberania popular, deslegitimando os mandatos eletivos e não encerrando o processo eleitoral, em que perdedores se sentem habilitados sempre a manter uma judicialização constante, para, com isso, constranger a democracia e buscar a modificação do resultado. E isso, o lawfare, não faz bem à democracia brasileira. Muito obrigado, doutor Adriano, que resgata muito bem que a justiça eleitoral, que é talvez uma das mais saborosas dentre as jabuticabas brasileiras, deveria servir para, efetivamente, garantir a regularidade dos processos eleitorais, garantir que a vontade do eleitor fosse, efetivamente, respeitada e que tem sido usada como mais um campo de batalha, como mais uma arma, no sentido de, de algum modo, querer se superar e, contrariamente, à decisão que foi democraticamente lançada. E agora, nossa última pergunta ao doutor Adriano Soares da Costa, quais fatores o doutor acha que favorecem o lawfare nas eleições presidenciais brasileiras? Seria, basicamente, uma questão de politização pontual da justiça? Ou nós estaríamos diante de uma manifestação específica de um fenômeno mais abrangente? Quando o senhor aborda a questão da ausência de estabilização das relações processuais e do tratamento da eleição como uma obra aberta, nós podemos indagar se essas questões não têm raízes mais profundas no pensamento jurídico? Podemos relacionar o fenômeno à tradicional visão instrumentalista do processo e à recente virada pós-positivista do direito constitucional, doutor Adriano? Bom, só para dizer, Carol, na questão da ideologia, tem uma discordância entre nós. Quando eu falo que o lawfare não tem ideologia, eu quero dizer justamente isso. O lawfare é um instrumento de todas as ideologias. É a deturpação do direito em benefício de uma determinada causa política para destruir o inimigo no adversário. Então, ao dizer que não tem ideologia, por exemplo, não se trata de um instrumento fascista, nem de um instrumento comunista, nem de um instrumento de direita, nem de esquerda, mas de um instrumento de grupos ideologicamente formados para atacar e destruir o adversário, utilizando-se para isso de instrumento jurídico, deturpando e formando a opinião pública através de uma propaganda mediática. O lawfare não é algo exclusivo, inclusive, é do próprio poder judiciário, no sentido de que é lá em que se dá o campo de batalha. Mas o que se quer é também grupos de pressão, utilizando a opinião pública, modificar os instrumentos os instrumentos legais, os quadros demarcados previamente, para modificá-los e atingir em fins. Às vezes, escuro e os outros não. Existem também quem considere o lawfare positivo, o lawfare minorias, por exemplo, que utilizam o poder judiciário para a obtenção de alguns ganhos em políticas de gênero, em políticas sociais, utilizando-se também da opinião pública e da mídia como instrumento de pressão. Essa visão de lawfare, digamos assim, lawfare como instrumento do bem para fins de determinadas políticas, não é um conceito clássico de lawfare. O lawfare e o lawfare eleitoral de que nós tratamos, e nesse sentido ele é ideologicamente neutro, no sentido em que qualquer ideologia o utiliza. Ou seja, ele é como uma arma na mão de determinados interesses e para determinados fins, inclusive antagônicos. Então, nós tivemos lawfare, por exemplo, na eleição da contra-eleição da chapa Dilma Temer. Estamos tendo lawfare na eleição atual do presidente Bolsonaro e Mourão. Quer dizer, enquanto, e aí voltando a pergunta sobre a questão do lawfare na justiça eleitoral, nós temos um desapego constante à soberania popular. Ou seja, o processo eleitoral, o resultado obtido no colégio eleitoral, ele passa a ser como uma obra em aberta, possível de modificação, portogados, uma hipertrofia do poder judiciário que deveria proteger a soberania popular, que é princípio fundante de um Estado democrático de direito. E essa soberania popular, ao invés de ser protegida, ela é constantemente fragilizada quando as eleições ficam em aberto pela indecidibilidade e pela impreclusividade das questões. Tudo fica sendo modificado, gerando sempre uma insegurança jurídica. A criatividade judicial, que não respeita tradição e precedentes. Vimos agora, ainda ontem, uma discussão sobre o conceito de abuso de poder religioso. Veja, a tradição, o conceito de abuso de poder de autoridade, autoridade que é agente público. De repente, qualquer um pode ser autoridade, um religioso, um obreiro de uma igreja evangélica, um sacristão de uma igreja católica, uma mãe de santo. Que é a modificação, o esvaziamento, portanto, o desapego que as normas jurídicas prescrevam e digam algo. Terminando. A ausência de adesão à coerência e integridade do sistema, como diz DeWork, a integridade que é esse respeito às tradições e à coerência aos casos iguais serem decididos igualmente. O direito eleitoral vira o direito do caso, em que normas jurídicas podem ser modificadas, manipuladas ao sabor do momento. E os casos, por serem muito específicos, passam a ser tratados como se totalmente diferentes fossem. E, portanto, a imprevisibilidade e a ausência de estabilização de expectativas do processo eleitoral. E, finalmente, o ativismo político. A constante manifestação de juízes eleitorais sobre processo político. Saudades de candidaturas que não houve, saudades de contrárias a decisões anteriores das próprias cortes que entenderam que o candidato não poderia se concorrer. E isso passa a ser dito e publicizado de uma forma não muito litúrgica em relação à própria função de neutralidade da justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral precisa, nesse sentido, ser repensada, porque hoje ela é a grande fonte de laufé no direito, quebrando com isso e fragilizando a nossa democracia que precisa de instabilidade. Muito obrigado, doutor Adriano. E chegamos à parte final do nosso debate. Eu gostaria de pedir, então, que os nossos debatedores pudessem, em um minuto, fazer as suas considerações finais e a sua despedida aqui do nosso público, pela professora Carol Proner. Convido o professor Adriano Soares da Costa para fazer também a sua saudação final. Como eu tinha dito, eu falei sobre o laufé e o ativismo judicial. O laufé, que também é considerado ativismo do bem, existe até o judicialization from below, quer dizer, que é um conceito que é utilizado para o ativismo judicial como um laufé positivo. Daí, porque eu demarquei o conceito de laufé, eu descarto esse e vejo laufé, sim, como uma deturpação do sistema, da utilização do sistema jurídico. Eu indico, inclusive, o livro da Erika von Essen, Indeguer, Itu Inlegales e Legitimas, quer dizer, que é até o doutorado dela na Suécia, que trata desse tema com bastante exatidão. Eu quero agradecer aos coordenadores do evento. Acho que esse tema, como disse a Carol, ele é corajoso, ele é importante. Agradeço a ela e ao Zé Eduardo Cardoso por discussão de tão alto nível. E, para dizer isso, a democracia perde expectativas estabilizadas e o direito eleitoral, ele precisa não ser essa obra aberta de prática constante laufé, pela indeterminação, pela indecidibilidade, pela impreclusividade. Está na hora do direito eleitoral ser fonte de proteção da soberania popular e não um gerador constante de insegurança jurídica e de insegurança política. Obrigado a todos. Foi um grande prazer participar desse magnífico evento. Muito obrigado a você, doutor Adriano. E com isso nós fazemos o encerramento desse nosso primeiro painel da manhã. Sem sombra de dúvida, nós temos visto que o lawfare é um mal que se torna realidade no processo eleitoral brasileiro. E, à vista do início, muito próximo das campanhas municipais, é preciso que os nossos advogados eleitoralistas estejam atentos a essa situação e possam estar preparados para defender os seus clientes. Muito obrigado a todas e a todos que acompanharam esse nosso painel e desejo um excelente restante de evento a todos vocês. Um grande abraço. Nós que agradecemos você e também aos nossos convidados.